A Lua e a Mãe da Chapa 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 A Mãe da Chapa A Mãe da Chapa A Mãe da Chapa A Lua e a Mãe da Chapa A Lua e a Mãe da Chapa 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E por isso, eu vou começar a provar a gravitação a meia de 4 a 7 metros. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.